Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar do caso de b**** envolvendo as meninas do Black Swan. Sim, provavelmente muitos de vocês já sabem o que aconteceu. Esse caso implodiu ontem no Twitter, foi o training topic número um do Brasil praticamente o dia inteiro. Foi uma coisa que todo mundo tava conversando sobre, foi muito difundido, inclusive... Desculpem o vídeo tá assim meio isolado, com a luz do sol, a gente não tá com a luz do estúdio porque a gente teve que gravar esse vídeo aí meio que de última hora pra vocês. A gente acredita que inclusive deve ter mais desdobramentos ao longo da semana, mas sei lá, já tinha o bastante pra gente ter uma base pra pelo menos vir apresentar esse tópico pra vocês pra gente voltar a falar de uma coisa que é muito importante, que é o b**** que acontece no K-pop. Mas se você já caiu nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like e comenta pra engajar o vídeo pra essa mensagem chegar a mais pessoas. Sim, é muito importante engajar esse vídeo. Além disso, é importante também vocês seguirem a gente nas redes sociais, ao lado dos nossos Instagrams, TikTok, Instagram do canal, a Rochinha também. A gente tá assistindo várias coisas por lá, reality show, drama. Segue a gente lá, a gente tá em todo lugar na internet. Black Swan é um grupo sul-coreano formado pela Doctor Music em 2020. O grupo é composto atualmente por quatro integrantes, Yongun, Fatou, Judy e Leia. A Doctor Music anunciou a saída da integrante Remy em 10 de novembro de 2020. O grupo Black Swan, pra quem não sabe, é uma versão repaginada do antigo grupo Rania. Pra quem não sabe, esse grupo passou por diversas reformulações no K-pop, diversas lineups e diversos conceitos diferentes. O Rania foi da Doctor Music e também foi casa da primeira idol negra do K-pop, a Alex, que ela é uma idol. Ela é uma pessoa dos Estados Unidos, mas ela foi pra Coreia, fez o sistema de treinamento, mas a diferença é que ela era muito subutilizada no grupo. Apesar de, tecnicamente, ela fazer parte do Rania, ela só era usada em determinadas partes da performance. Às vezes ela entrava, cantava o verso dela e saia pro canto do palco. Ela era uma coisa muito subutilizada, era meio que um prop pra performance. Não era uma coisa que a gente sentia que tava literalmente integrada dentro do grupo. Inclusive a Remy, que foi essa primeira pessoa que se desligou do Black Swan, ano passado, fazia parte dessa lineup também do Rania. Só que agora a gente tem a Fatou como a primeira idol negra de verdade integrada realmente a um grupo, né? Sim, que realmente participa de todas as performances, está ali durante todo momento performando com o grupo, que na hora que a gente veio com a Alex. E além disso, nesse grupo a gente também tem um outro marco, que é a primeira idol brasileira, que é a Larissa, né? Que usa o nome artístico Leia. E a gente ficou muito feliz com tudo isso, né? Todos os brasileiros ficaram muito felizes de estar sendo representados por ela lá na Coreia, né? Como uma idol. Então todos nós apoiamos muito o grupo e desde o debut a gente desejou muito sucesso pra elas. A gente abraçou realmente de verdade, né? O fato que a gente tinha uma idol negra, uma idol brasileira, uma idol latina, né? Dendo a line-up de um grupo de K-pop que tentaria ser levada a sério com uma empresa aí que já tinha um histórico de mercado. Então eu acho que todo mundo aqui no Brasil, apesar delas ainda não serem um commodity grande na Ásia, todo mundo abraçou e todo mundo adotou esse grupo. O problema é que logo o ano passado, duas semanas depois do debut, nós tivemos o primeiro escândalo envolvendo o grupo, que foi quando a RMI foi envolvida em todo um escândalo de dívidas, né? Foi vazado que ela devia muito dinheiro pra uma pessoa, pra um homem, e isso acabou resultando no afastamento dela do grupo e a saída dela logo depois. E a gente sabe como o escândalo nunca faz bem pra um grupo, né gente? Principalmente um grupo rookie que já vem de uma empresa que tem um histórico de descaso e de má gerenciamento. E o triste disso tudo é que, tipo assim, já é um grupo que tinha muito contra ele, né? O fato de ter duas idols estrangeiras, uma pessoa negra, outra pessoa latina. Tudo corria em desfavor do grupo e ainda tem um escândalo, literalmente, nas duas primeiras semanas de promoção do grupo. Gente, foi assim... Foi sério? É porque é um comodity que, vamos ser sinceros, já nasce meio morto, sabe? Quando a gente já tem um escândalo logo no início. Era pra ser o melhor momento do grupo. Mas ainda assim, elas tiraram o leite de pedra, elas se apresentavam, os MVs pegavam milhões de views, as apresentações delas em music shows pegavam milhões de views. Elas iam em music shows de verdade mesmo, faziam trabalho de divulgação do grupo, mesmo com pouco recurso, eu acho que a gente conseguia ter muita coisa das meninas, em visto que a gente poderia ter, porque ninguém levava muita fé que o grupo iria muito pra frente logo que ele foi anunciado. Mas depois que a gente foi vendo que o grupo, ele ia, vencia, cada diversidade que se colocava na frente do grupo, a gente pensou, será que a gente tem alguma coisa especial aí com o Black Swan? E uma coisa que aconteceu até que surpreendeu muita gente, uma coisa que a gente não imaginava, era a Doctor Music usando muita imagem das duas estrangeiras pra promover o grupo, né? A Fatou e a Leia iam em programas de variedade, inclusive da SBS, que é uma TV aberta coreana. Elas foram lá participar de um programa, inclusive, junto com meninas do Lovely. que é um grupo sênior. E agora tivemos o último comeback das meninas também, que também pegou muita visualização no YouTube, elas fizeram várias performances em music shows, até que ontem veio uma notícia que ruiu todo mundo, né? Ninguém tava esperando isso por motivos de que, quando as meninas foram anunciadas, né, uma menina negra, uma menina brasileira no grupo, a gente achou que elas seriam totalmente subutilizadas, mas não, elas eram as faces absolutas do grupo, e faces utilizadas dentro da Coreia também. A gente tava vendo de um marco, onde a Fatou fez no music show performance com o seu cabelo natural, né, tipo assim, crespo, muito legal. Até que uma fã base, que no caso é a maior fã base da Leia no Brasil, no Twitter, recebeu um tip anônimo, né, de um familiar da Leia, dizendo que a Larissa estava sofrendo bullying por parte da Fatou dentro do seu grupo, e que o bullying é uma coisa muito séria, que pode levar até pessoas terem pensamentos suicidas. Então, isso foi implodir na internet. Ela postou todos os prints, não era mentir. Inclusive, depois de umas horas que você clodiu, a própria mãe da Leia veio à frente, dizendo que não só a Fatou tava fazendo bico com a Leia, mas também a líder do grupo. Então, é uma coisa muito séria, assim, as meninas já tavam dando indícios, assim, tipo, a Leia arquivou as fotos com a Fatou, ela chegou a dar um like num tweet, falando sobre o caso, depois tirou o like, mas o print tá lá de que o like foi dado. Muita coisa tava vindo à tona que ficou um pouco difícil, apesar de não haver uma confirmação formal por ambas as partes, de que fosse mentira. Além disso, tem também prints da própria mãe da Leia, dando indiretas pra Fatou no Instagram, nos comentários do Instagram da Leia. E esses familiares da Leia chegaram a dizer também que esse era o motivo pra, em algumas lives atrás, ela tá meio chorosa, tá meio calada, tá meio distante, né, tá meio diferente do que a gente sabe que a Leia é. E, em resposta a fãs em comentários no Instagram, ela também deu alguns indícios de que ela não tava bem. Dá pra ver, inclusive, num rédito do TikTok, a gente pode deixar aqui o tanto que ela tava incomodada nessas últimas lives. Mas uma coisa que a galera também começou a ressaltar muito é que foi um pouco estranho, né, ninguém imaginava que isso poderia estar acontecendo no grupo, até porque três semanas atrás as meninas fizeram uma live e a Leia se debula em lágrimas agradecendo a Fatou, né, sempre agradecendo por ela estar sempre lá por ela. Então todo mundo imaginava que elas eram muito amigas. E uma coisa a se considerar também em toda essa situação é que pode ser que a relação das duas seja uma relação um pouco até abusiva, daquela coisa tipo, pode até me fazer mal, mas eu gosto de você, eu quero você por perto, sabe? Você tem um sentimento bom por aquela pessoa, mesmo isso não te fazendo bem. A maioria das relações abusivas e tóxicas são assim, você não só odeia a pessoa, porque ela te faz mal, você também nutre sentimento de carinho e amor por ela. Por isso que às vezes fica gozado a gente com essa gente, mas lógico que isso é mentira, três semanas atrás a menina tava sofrendo, mas cara, isso no K-pop acontece direto, olha o caso da Miná com a de mim, se você olhar no histórico, elas têm um histórico totalmente diferente fora das câmeras do que na frente das câmeras. E apesar dos pesados, elas nutriam momentos bons, inclusive, elas chegaram já a se mandar mensagem no ápice das brigas, tipo, te amo, vamos melhorar. Todo relacionamento abusivo ou meio tóxico é assim, pode se dar dessa forma também, por isso que a gente não pode descreditar essas supostas acusações da Leia dizendo que é mentira, só porque há três semanas atrás ela se emocionou falar da Fatou. A gente consegue, sim, outros sentimentos bons por alguém que nos faz mal, até porque, querendo ou não, são duas garotas que vivem juntas, que têm aproximação de serem as faces dos grupos usadas pra promover o grupo sempre juntas. Elas são as rappers, elas são as estrangeiras, então, obviamente, elas também têm muitas coisas que as emparelham um do lado da outra, que, né, causam ali um vínculo uma com a outra. Então não é só o que tem na história. Por isso que a gente acha estranho quando isso acontece, mas a gente não pode invalidar porque isso também pode acontecer assim. E hoje de manhã nós fomos surpreendidos com a Fatou escrevendo uma carta aberta sobre toda essa situação e apagando 10 minutos depois, mas foi suficiente pra galera já tirar a print, e depois dessa carta as pessoas perceberam que a Fatou deixou de seguir a Leia no Instagram. A carta é muito grande, então resumimos pro vídeo, e vamos deixar a versão toda na descrição. Ela dizia o seguinte, Coisa que ela também faz é negar que certas palavras saíram de sua boca quando há literalmente 4 ou 5 pessoas na sala que literalmente ouviram o que ela disse. Ela se sente mal e com inveja quando outros membros ganham mais fãs e seguidores, porque ela acha que ela sempre tem que ser o foco principal. Ela tem problemas mentais desde que era nova no Brasil e teve que tomar pílula. Então quando eu fui pra Bélgica conhecer nossos Lumina de lá, e pra eu encontrar minha família depois de dois anos, o fato que vi minha família de novo não aceitou um bem pra ela. Ela diz por que a Fatou pode ver sua família enquanto ela não pode. Então, ela então entrou na minha casa e desrespeitou toda a minha família. Foi quando eu completamente me voltei contra ela. Desde essa viagem, eu me distanciei dela até o ponto de eu completamente parar de interagir com ela. Mas até isso ela transforma em ser eu odiando sem nenhuma razão. É por isso que no dia 25 de outubro, eu explodi com ela. Ela continuou negando de novo e mudando suas palavras. Eu disse um monte de coisas severas das quais me arrependo, porque nunca deveria ter pisado tão baixo quanto ela. Eu não digo que sou perfeita, sou longe disso. E sempre disse isso. Eu errei muito, mas sempre me desculpei. E após me desculpar, o erro não se repete. Mas a Alissa se desculpa e nem dois dias depois ela faz a mesma coisa de novo. Tem muito mais do que eu gostaria de dizer, mas pelo resto de respeito que tenho por ela, eu vou parar aqui. Espero que você se endireite, porque se continuar agindo assim, um dia você vai conhecer alguém que não vai aceitar você tão graciosamente quanto nós. E outra coisa que a gente precisa acrescentar aqui também é que isso é uma coisa muito séria, mas é literalmente inadmissível usar o... como motivo ou uma razão pra ser racistas com a Fatu, né? Fazer comentários racistas em relação a ela, porque isso não tem nenhuma correlação com o caso do bullying e nada justifica racismo. Não existe nada que uma pessoa pode fazer pra justificar você ser racista com ela só porque ela é uma pessoa de culpa. Isso não existe, tá? Essa é a mensagem que a gente quer deixar. A gente contou pra vocês o caso aqui todo. Espero que mais atualizações venham, porque a gente quer saber a verdade, porque quando a gente tem uma coisa que é basicamente quase que uma acusação criminosa, a gente precisa saber da verdade. Mas é isso, não vamos invalidar as vítimas. Familiares não iam vir a troco de nada. Isso vai prejudicar ainda mais um grupo que tem tudo contra ele, correndo na direção oposta da maré. Então é muito sério. Nos basta agora dar amor pra Larissa e esperar as cenas dos próximos capítulos e não cometer racismo, porque isso é injustificável. Se você chegou até o final, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta o que você acha sobre tudo isso que tá acontecendo. Um beijo. Tchau.